E aí pessoal, ZumbiW aqui. Hoje seria pra sair um vídeo de Minecraft, mas eu tive que resolver alguns problemas. Não vai ter vídeo de Minecraft. Peço desculpas pros fãs de Minecraft, tá? Minecraft, como diria o nosso amigo ZGamer. Não usou ele, ele tem língua presa, por isso que ele fala engasgado o nome dos mapas, das armas, do Combat Arms, mas isso é outro caso. Estamos falando de moi. Seguinte galera, como não tem vídeo de Minecraft, eu vou fazer um vídeo aqui mais explicatório do meu canal, tá? Eu sei que eu tô com 195 inscritos, eu agradeço vocês de coração. Um mês e meio atrás eu tô fazendo um vídeo de 100 inscritos, daqui a pouco a gente tá batendo a marca 250 pra gente gravar um vídeo um pouquinho maior, um pouquinho melhor com vocês. Eu queria dar um recado pra vocês. Meu canal tá com algumas séries. Eu tenho as séries de review de Combat Arms e notas de atualização de Combat Arms, terças e quintas. Eu tenho, segunda e sexta-feira, os vídeos de Crash Bandicoot, que eu estou finalizando a série do Crash Bandicoot 2, Corta Strikes Back, e vou começar a do Crash Bandicoot 3, Warped. E eu tenho de quarta-feira, Minecraft. E como eu já expliquei, de sábado pode sair um vídeo ou pode não sair. Fica opcional meu. Não fica de comprometimento com vocês. E quando eu não poder lançar o vídeo, se é de qualquer uma dessas três séries, eu vou fazer um vídeo explicando o porquê e como eu estou fazendo agora. Só que é o seguinte, por mais que eu tenha 195 inscritos, eu tô ganhando muita visualização nos vídeos de Combat Arms. Eu sei que meu canal começou com vídeos de Combat Arms, então... não tem problema. Só que é o seguinte, não quero que vocês pensem, porque eu não tô fazendo vídeo de Combat Arms, tô fazendo de Crash, que é o emulador do Play On, ou eu estou fazendo vídeo de Minecraft, que eu vá parar com o Combat Arms. Ou que eu vá parar com o Minecraft, ou que eu vá parar com qualquer outra série que eu começar. Se eu parar com alguma série de vez, mesmo eu vou avisar num vídeo, igual eu estou avisando agora, mas não é o caso, eu não estou parando. Então, o recado é o seguinte, não é pra não assistir os vídeos de Crash Bandicult, ou não é pra não assistir os vídeos de Minecraft, porque não é de Combat Arms. Eu sei que cada um tem o seu gosto. Claro, você gosta de Combat Arms, pode não gostar de Minecraft e Crash, mas tenho certeza que o Crash passou na infância de todo mundo. Então, é o seguinte, eu tô tendo baixa visualização nos vídeos de Crash, não estou obrigando vocês a ver o vídeo de Crash. Mas, eu quero deixar claro pra vocês que não é porque eu, por exemplo, hoje que sairia Minecraft, porque o vídeo não é de Combat Arms que vocês não têm que assistir. Vocês têm que assistir. Se vocês me acompanham, gostam do trabalho que eu faço, seja com qualquer jogo, na teoria vocês têm que assistir todos os meus vídeos. Ah, beleza, eu não gosto de Minecraft. Não tem problema, não assiste. Mas, ah, jogo Minecraft, mas não vou assistir porque eu me inscrevi no canal do cara porque ele joga Combat Arms. Aí, minha hipocrisia, eu tô fazendo um beabá no Minecraft, tô explicando como é que faz algumas coisas no mod The Kit Classic. A série vai ser curta, não vai ser muito longa, vai ser, tipo, a não ser que o vídeo do Minecraft saia muito longo e eu divido em etapas, igual eu tenho feito ultimamente. O da energia nuclear era pra ter feito em uma etapa, em um vídeo só, mas como saiu 45 minutos, 45 minutos, quase uma hora, eu cortei em três pedaços pra não ficar exaustivo. Cansa você ver o vídeo de Minecraft, seja meu, seja de outra pessoa, uma hora de duração. Aí você fala, porra, eu quero só ver o que o cara faz ali, então você quebra em dois, três vídeos, não fica ruim. Crash é um emulador. Eu vou fazer o Crash 2, eu vou fazer o Crash 3, provavelmente se eu conseguir, porque algumas rooms estão com problema, eu vou fazer do Crash Racing, que são jogos que eu tenho saudade de jogar na época do Playstation. E agora eu estou gravando, jogando, porque eu tenho saudade, porque eu jogo praticamente toda hora, só que eu quero mostrar pra vocês como é que faz. O Crash Bandicoot 2 foi feito sem comentários, porque fica muito baixo o volume do jogo e o volume da música, e vocês só me ouvem e não ouvem o jogo, e tipo, aí parece que eu estou narrando um vídeo que eu peguei da internet. Então não parece que sou eu. No Crash 3 eu fiz um episódio de piloto, que assim que eu terminar o 2 eu vou soltar o 3. O episódio de piloto que é o tema, como eu faço aqui, a abertura do jogo, a intro, não tem nada. Mas o episódio 1 do Crash 3, que ainda vai ser lançado daqui umas duas semanas, quando eu finalizar o 2, ele sim vai estar comentado. Eu baixei bastante o volume da música e do jogo, e eu comentei. Quase não dá pra ouvir o jogo de fundo, mas dá pra eu me ouvir. Pelo menos eu espero que dê pra eu me ouvir. Porque ficaria ruim pra mim eu gravar ele full audio, igual eu faço com o Combat Arms, e colocar a voz depois. Porque nos meus reviews de Combat Arms, eu fico dando a informação. Eu deixo o gameplay de fundo, já é editado, e vou falando os atributos da arma, do mapa, ou do que for. No Crash não dá pra fazer isso, porque o Crash é em tempo real, certo? Você tá lá jogando, tipo, o volume do jogo, tipo, no... O Combat Arms até dá pra você baixar o volume do jogo e você me ouvir junto jogando, igual eu faço aqui em alguns vídeos. Nota de atualização. Mas no Crash não dá, o jogo fica muito baixo. Mas então, este é o recado que fica aqui pra vocês, pros meus inscritos, tá? Não é porque eu não solto só vídeo de Combat Arms que eu parei de jogar Combat Arms. Não é porque eu solto só vídeo de Minecraft, que eu comecei com Minecraft no meu canal, que eu vou parar de soltar vídeos de Minecraft quando eu solto outros jogos. É possível que venha até mais séries. Pode ser, como eu falei, como eu sou desempregado, eu tô soltando 5 vídeos por semana. Entre aspas, 5 vídeos por semana. Porque os vídeos de Crash são 5 vídeos por dia. Então, são 5 vídeos na segunda, 1 vídeo de Combat Arms na terça, 1 vídeo de Combat Arms na quarta, 1 vídeo de Combat Arms na quinta, 5 vídeos de Crash na sexta, e às vezes cai um no sábado. Então, são 10, 12, vamos lá, fazer conta, 5, 10, 11, 12, 13, 14. No máximo, no máximo, tem 14 vídeos por semana, porque eu estou desempregado. Quando eu voltar a trabalhar, eu vou fazer um vídeo que nem este, um vídeo de informação, e vou falar pra vocês o que vai acontecer, porque aí eu não vou ter tanto tempo pra soltar vídeo. Mas não é por causa disso que eu vou falar pra vocês desinscreverem o meu canal, ou ficar dando dislike. Certo? Então, este é só um aviso, tá? Assista meus vídeos de Crash. Tá engraçado, eu não fico só jogando profissionalmente, eu morro pra caramba, só não tá comentado. Minecraft vai sair algumas coisas, e talvez eu traga uma nova série pro canal. Talvez, por que eu digo talvez? Porque eu já tô com a semana cheia. Mas eu quero trazer mais vídeos de Pangaea, que eu já trouxe. Eu tenho um vídeo de Worms que eu joguei na Steam, que deve sair num sábado, talvez sábado agora saia. E eu quero trazer Warface, por mais que esteja infestado de hack Warface, eu gosto de jogar ele, talvez uma gameplay com a minha sniper, que é a M200, talvez seja de agrado a vocês. Mas fica pra depois. Como o vídeo já tá ficando estreito, eu vou parar por aqui, mas não deixem de assistir todos os meus vídeos. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui, e até mais!